Olá, meu nome é Wyrton Costa, eu sou professor da UFERSA e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte e eu estou muito impressionado com esta Câmara de Presidentes, não só esta, as três que estivemos esse ano, a democratização da informação, a participação de todos os colegas presidentes, essa tem sido uma marca da gestão do Dr. Francisco, mas toda a sua equipe, mostrando que o sistema é muito mais complexo, mas muito mais participativo. Então esperamos que nas próximas Câmara de Presidentes a gente tenha algumas deliberações importantes para valorizar a medicina veterinária e a zootecnia do Brasil, que nesses 50 anos se mostrou importante para o desenvolvimento do nosso país, somos responsáveis por grande parte do PIB e a sociedade precisa entender que o médico veterinário na saúde pública, na produção animal, na saúde animal e o zootecnista na produção animal são fundamentais para que a sociedade tenha uma melhor qualidade de vida. E nesse próximo ano, em 2019, o Conselho do Rio Grande do Norte vai continuar promovendo seus cursos, cursos de educação continuada, de responsabilidade técnica, vamos fazer muitas parcerias com o Conselho Federal, vamos estar presentes em todo o Estado, levando sempre essa inovação que é a medicina veterinária. Precisamos estar inovados com o novo sistema político brasileiro, mudar as nossas leis, a nossa situação atual, para que nós, médicos veterinários e zootecnistas, sejamos sempre valorizados e tenhamos sempre boas medidas profissionais. Obrigado. 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 Obrigado.